Hum, 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 hum De chapinha na chuva Ou de pijama feio amarelo Toda descabelada, mesmo assim eu te quero Com a velha calça jeans Na TPM e unha por fazer Mesmo de mal de mim, eu vou estar com você Oh, quanta coisa passou Você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, e quando o povo falou Eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer Amor, e agora? O que aconteceu, amor? Eu fui despedido, amor Eu não sei o que eu fiz de errado, eu fiz tudo certo Calma, amor Você vai conseguir outro emprego, vai dar tudo certo Oh, quanta coisa passou Oh, você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, e quando o povo falou Eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer Mas quando Deus quer Sabe como é que é Sem maquiagem De manhãzinha Quero amor Mesmo gordinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero amor Como Deus fez e deseou Eu te quero amor Como tinha que ser Eu te quero amor Amor, você não vai acreditar Eu consegui um emprego, amor Que bom, amor Obrigado Não sei nem como te agradecer A gente se completa Te amo Amor Oh, quanta coisa passou Você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, e quando o povo falou Eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer Sabe como é que é Sem maquiagem De manhãzinha De manhãzinha Quero amor Mesmo gordinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero Sem maquiagem De manhãzinha Quero amor Mesmo gordinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero amor Como Deus fez e desenhou Eu te quero amor Como tinha que ser Te quero amor Eu te quero amor 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 Amor